Tudo bem, professor Luciano, aqui ó, você vai conhecer o nosso cliente Marcelo Mioto, que faturou mais de 100 mil reais esse mês com a nossa mentoria. Ele nunca tinha trabalhado com drop, ele não entende do mercado digital, ele é advogado e decidiu acreditar na minha proposta, entrou, estudou, aplicou e está colhendo. O meu objetivo era 50 mil reais por mês, não era isso? Ele chegou em mais de 100 mil. Sabe como que ele começou? Olha aqui na tela. Ele veio no meu canal do YouTube, tá vendo essa primeira playlist aqui? Ele assistiu isso aqui, ó, 50 mil por mês com dropshipping. Depois desse vídeo, ele usou o mesmo produto que está aqui, entrou pra mentoria, aprendeu a parte de escala, entendeu como ele ia fazer o 151, enfim, a parte de segmentação, colocou a mão na massa e faturou mais de 100 mil reais. E você também pode. Você pode assistir essa aula e, além dessa aula, você pode ingressar pra mentoria também. Mas vamos ver o que ele tem pra falar, quanto que ele investiu, como que ele fez e o que que ele diz pra vocês sobre o mercado de drop. Então conheçam agora o Marcelo. Fala aí, salve, salve. Tô bem, graças a Deus. Cada dia é melhor. Então, o Marcelo, ele é nosso aluno da mentoria agora, vivendo de drop. E ele, nesse primeiro mês de mentoria, ele foi o aluno que mais se destacou. Eu queria que ele se apresentasse, falasse do mercado, quem ele é, a profissão e por que que ele chegou no dropshipping. Fala aí, Marcelo. É, meu nome é Marcelo Mioto, a galera aí da mentoria já me conhece, que a gente acaba conversando bastante, tirando bastante dúvidas um do outro, aprendendo um com o outro. Eu sou... Eu, antes de entrar no dropshipping, eu trabalhava no mercado formal, trabalhava até numa empresa familiar, que meu pai trabalha com flores e tal, trabalhava com ele, mas sempre querendo muito esse mercado online, de empreender, tocar meu próprio negócio, não precisar trabalhar para os outros, fugir da CLT. E sempre namorando questão de mercado de afiliados, o dropshipping e tudo mais, todas as oportunidades de internet. E eu me formei também em direito, eu sou advogado, mas, por enquanto, tipo, estou deixando isso de lado também, não quero mais advogar, vou até cancelar a OAB, inclusive, não estou... Tenho poucos processos pendentes aí, mas mergulhei de cabeça no dropshipping e agora meu negócio é totalmente online. Até para ter essa liberdade, inclusive geográfica, que eu estou querendo me mudar e morar num lugar mais tranquilo, até porque eu estou com um filhinho de um ano e acho que aqui no Rio de Janeiro está muito difícil e tal, e acho que o trabalho online me permitiu isso. Então, estou nessa, estou de cabeça agora no dropshipping e vamos lá, vamos ver o que isso aí vai dar e está dando bom, né? Quanto tempo que você está no dropshipping? Quanto tempo? Pô, foi no início de junho, cara. Foi no início do mês passado. Você começou com a gente mesmo, 100% com a gente ali. 100%. Eu conhecia, eu conhecia, sabia o que era dropshipping, sabia o que era o Shopify, o AliExpress, eu já tinha feito compras para mim nele, sabia tudo, sabia como que existia e como, só que não sabia como colocar em prática, como viver disso, como ter um negócio disso. Então, foi quando eu conheci o seu canal, buscando informações na internet, vendo diversos vídeos sobre trabalho online e me interessei muito pela questão do dropshipping. Eu achei que seria, eu estava entre afiliados e dropshipping e eu optei pelo dropshipping pelo retorno mais rápido, assim, pelo... Legal isso que você falou. Você concorda que o conhecimento de dropshipping ele é útil para afiliado? Sim. Eu acho que pode ser usado, sim. Porque é muito da questão da oferta que se faz, encontrar o público, e eu acho que tudo meio que converge para o mesmo caminho, de você encontrar alguém que queira comprar, seja lá o que for, né? No caso, eu trabalho com produtos físicos e lá é um produto digital. Exatamente. E esse é o trabalho nosso de cada dia, é encontrar alguém que queira comprar. Ou seja, o cara que começa no dropshipping, na minha opinião, ele até pode evoluir mais rápido no mercado de afiliados. Porque no fundo, tudo é uma estrutura de campanha, que é o que a gente vem aplicando. Cara, e como que você se sentiu no primeiro mês bater os 100 mil reais de venda? O que que... Como que é a sensação de falar, meu, é um mercado que eu... Você já tinha faturado, não faturado, mas vendido esse tanto de dinheiro num mês? Não, não, não tinha. A sensação é muito boa que você vê que você apostou no negócio certo, assim, sabe? Que aquilo que você acreditou e mergulhou de cabeça é algo que tem retorno real. É algo que... Mas conta pra nós, é fácil? Não, não é fácil. Inclusive, se tiver sendo fácil, você tá fazendo errado. Exatamente. Uma dica que eu deixo, inclusive, que muita gente acha que é fácil, que é só chegar lá e fazer o feijão com arroz e deixar a coisa acontecer. Não. Não é, tem que estar todo dia ali. É como um negócio qualquer, né, cara? Você abre uma loja, você tem que estar na loja. Tem que estar na loja, filhão. Tem que fazer a pessoa entrar, tem que oferecer, tem que ter um bom vendedor oferecendo o produto. Não é assim. Até, se você perceber no nosso grupo agora, nessa última semana, quantas pessoas falaram que as vendas caíram. E aí, nós já sabemos por quê. O Facebook mudou o algoritmo. Ou seja, se você não sentar na tua loja, não refizer anúncio, não procurar público, e não voltar a segmentar, você quebra. Essa é a verdade. Cara, mas, ó, eu fiquei muito feliz mesmo de você aceitar falar com a gente. Fiquei muito feliz de ver o teu resultado por primeiro mês. Foi, assim, eu, no meu primeiro mês de dropshipping, cara, eu faturo acho que três mil reais. Não cem, tá? Eu bati cem mil depois do quarto mês. Eu sou um cara que não acredita em sorte. Eu sei que, eu não acredito, cara. Eu acredito em competência, de verdade. Eu não acredito em sorte. E eu sei que, no teu caso, não foi sorte. Você pegou um produto validado, que é um produto que a gente usa, que eu te falei, que você seguiu, basicamente, a nossa primeira aula lá, daquele produto do drone. Exatamente. Tá. E é um produto validado. E o drone, ele é, ele é algo de atração, né? O homem tem aquele desejo de voar. Então, o drone, ele vê a camerazinha, sobe, é algo emocional também, ligado na venda do produto. E, cara, então não é sorte, é oportunidade. Você pegou um produto bom, na oportunidade, no momento certo, e fez as vendas. É óbvio que agora, o teu desafio, pra triplicar esse teu faturamento, não é continuar vendendo o mesmo produto, é encontrar novos produtos de oportunidade, que é o que eu vejo no drop. E sobre isso, cara, você já tá fazendo uma pesquisa pra continuar crescendo? Sim, eu tenho, eu tenho buscado outros drones, tipo, pra conseguir aproveitar ali meus grupos de anúncio, meu nicho que já tá, que deu bastante certo, que inclusive não foi o primeiro, que eu comecei com a bolsa, a bolsa térmica, eu gastei mais de, uns 300 reais, cara, de anúncio, e não vendi nenhuma. Então, aí é até um bom exemplo, né, que poderia ser, eu poderia ficar triste e reclamar, mas eu preferi resolver e buscar outra coisa. E buscar outro produto, exatamente. E gastei 300 reais só de Facebook, não vendi nenhuma bolsa, fiz landing page, perdi um tempão. E foi no drone que eu acertei. Então, eu acredito que eu vou continuar no drone, escolher uns drones melhores, assim, agora com a experiência de fornecedor, de entender essa questão da entrega, do drone chegar bem, da importância da embalagem, questão de preço, que eu consegui achar fornecedores com preço melhor, isso vai aumentar a questão do lucro. Então, eu pretendo usar, continuar usando drones, tipo, novos drones, e explorar outros produtos, assim, eu penso muito em relógios, assim, não sei. Eu gosto, mas buscar outra... Eu gosto bastante, é o que eu tenho mais vendido, inclusive, a gente sempre fala disso, você não participou da última análise de campanha, mas tem um cliente nosso novo, começou agora também, começou agora em julho, né? Cara, ele já bateu, acho que 12 mil reais em 10 dias vendendo um relógio. Ou seja, tem mercado, tem muito mercado para relógio ainda. Até porque relógio é aquela coisa, eu tenho esse daqui, mas eu tenho mais quatro diferentes. Relógio, você tem mais de um, entendeu? É diferente. Drone, o cara não vai ter mais de um, talvez tenha dois, depende muito, tá? Mas relógio, sim. E outra coisa, óculos, você tem mais de um. E são coisas, eu acho que são princípios que a gente tem que levar em consideração na hora de pensar no crescimento da nossa loja. Oi, pode falar. Não, eu tinha travado, deu um lag. A última coisa que você falou sobre o seu relógio, inclusive, eu não consegui pegar. Eu falei, não, relógio eu tenho mais de um, eu tenho quatro. Então, relógio é um negócio de um, porque a própria pessoa que comprou um e encostou, ele volta na sua loja, principalmente se você tiver remarketing, e ele compra mais um. Sim. Entendeu? Por isso que relógio é um negócio bom. Deixa eu te falar uma coisa. Da nossa mentoria, você está um mês com a gente, quais conhecimentos que você adquiriu que foram importantes, que te levaram a vender esses 109 mil reais que eu vi lá? Primeiramente, as aulas gravadas de montar a loja que é o feijão com arroz mesmo, o passo, o degrau inicial ali, eu acho que foi muito importante, me pegou assim, a curva de aprendizado que eu teria buscando conteúdo gratuito por fora ou em outras fontes, eu demoraria muito para aprender a fazer uma loja redondinha assim, e conseguir colocar no ar tão rápido. Então, isso foi muito importante, assim, foi o inicial. Inclusive, eu também falo isso para as pessoas, tipo, que a beleza da sua loja importa muito. Não adianta você fazer uma oferta, uma copy boa, colocar o criativo lindo e a pessoa entrar na sua página de venda e não está bonita, sabe? A primeira pergunta que eu tenho que fazer, tipo, você compraria na sua loja, sabe? Faça credibilidade a ponto de você comprar na sua loja? Então, isso foi muito bom, essa questão da criação da loja e a parte mais importante que são essas lives que a gente faz olhando uma campanha do outro, analisando a dúvida do outro, que muitas vezes você não sabia que nem era a sua dúvida e também é a sua dúvida e a gente acaba desenvolvendo muito nessa análise. Eu acho que isso é o ponto maior, assim, para mim até então foi o que mais me ajudou, é ver o erro do outro para não cometer o... Você sabe que eu sou aluno de várias mentorias, não só eu, como o Drey, o João, toda a nossa equipe, a gente construiu muito conteúdo de drop. E quando a gente decidiu montar a nossa mentoria, a gente queria um diferencial e o diferencial era esse, era mostrar a campanha do amigo, conhecer o produto, entender se está vendendo ou não está, para um ajudar o outro. Na maioria dos grupos de mentoria por aí, você não sabe nem o nome da loja do cara, do teu colega de mentoria, você não sabe o nome da loja, você não sabe o produto, você não sabe absolutamente nada, você está no escuro. E eu decidi mudar isso. E eu vejo que isso é bom, Marcelo, porque não só você, como muitos outros que estão faturando, eles trazem o mesmo feedback. Falar, cara, olha, eu estava vendendo o produto errado, porque eu estava vendendo o mesmo produto de uma maneira errada, o cara está vendendo o mesmo e está fazendo dinheiro. Então, eu entendi como fazer. Cara, isso realmente tem valor, né? Sim, não, e eu acredito que a gente ainda, isso é só o começo, assim, tem só um mês, né? Eu tive esses resultados, assim, foi realmente um pouco fora da curva, assim, por uma série de fatores, mas é só o primeiro mês, sabe? Eu acredito que a gente vai se envolver muito mais um com o outro, conhecer melhor um ao outro, ter dúvidas novas, diferentes, e escalar, porque muita gente me pergunta se eu estou fazendo, se eu estou usando esse, tal estratégia, ou outra estratégia, eu falo, cara, eu não vi ainda essas aulas do professor, porque eu ainda estou usando aquele 151, antigo, sabe? E está dando certo? Está dando certo, é, eu preciso de tempo para poder dar o passo seguinte, sabe? Porque eu, está muito acumulando trabalho, assim, para mim, sabe? Pô, que legal, cara, eu fico muito feliz de ver mesmo o teu resultado, porque a gente vê tanta gente até duvidando que é possível, mas não é impossível, só não é fácil. Agora, como você falou, você começou com a bolsa térmica, e se você tivesse desistido? Quantas pessoas eu conheci que desistiram porque tentaram um produto e não venderam nada? Um monte de gente, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta, para faturar esses 109 mil bruto, que foi entre boleto, pagos, não pagos, assim, então o total de movimento financeiro no mês foi 109 mil que a gente viu. quanto que você precisou investir de Face, mais ou menos? Foi 4 mil. 4 mil reais? É. É, para você ver, não tem como colher sem plantar, não tem como. Então, por isso que eu falo, quando o cara quer entrar na mentoria, mas fala, eu não tenho dinheiro do tráfego, meu, nem entra na mentoria, quer dizer, não faz nada, se capitaliza primeiro, senão você já quebrou, né? Eu vejo muita gente quebrando por isso, sai comprando curso caro, mas não tem um dinheiro do tráfego. Imagina se você tivesse entrado no jogo só com 500 reais, que foi o que você perdeu na bolsa térmica. Sim. E nesses 4 mil, estão esses da bolsa térmica também, eu fiz o cálculo de todo, sabe? Sim, mas se você não tivesse isso, cara, você tinha quebrado. Ah, sim. Tinha quebrado, simplesmente, na tua primeira semana, você perderia todo o seu dinheiro e seria mais um aluno frustrado. Mas a pessoa tem que entender que antes de entrar, ela tem que se capitalizar. cara, isso é um negócio, isso não é um jogo. O Facebook não pode ser visto como uma casa de aposta, porque só o marketing que ganha, se for honesto. Sim. Né? E a parte legal também dessa questão do investimento nos anúncios, é que o Facebook ainda te dá a oportunidade de você pagar depois, sabe? É pós-pago, assim, então você tem aquela base de investimento inicial, que você tem que ter, tem que ter um dinheiro para garantir aquilo ali, quando você for cobrado, mas você ainda tem a oportunidade de utilizar o dinheiro da sua própria venda, sabe? Que é o que comigo aconteceu e deu muito certo, assim, tipo, tanto a própria mentoria, né, de pagar a mentoria, quanto pagar os anúncios, chega um momento que por mais que você tenha aquele dinheiro para pagar inicialmente, você acaba nem utilizando ele, porque o próprio dinheiro que gira na loja, você já consegue, entendeu? Você não pega lucro, você reinveste o lucro, e esse reinvestimento de lucro vai no Eds e vai no pagamento de conhecimento, que no caso é a mentoria e tudo mais. Concordo com você. Meu irmão, conta para mim o seguinte, para um iniciante, porque você é iniciante, você está um mês nisso, por competência, teve seus resultados, o que é muito legal, você é um cara que estuda, então você está, é por isso que você tem resultado, porque não tem como ter resultado sem estudar, para aplicar, senão a gente não sabe o que está fazendo, vira uma casa de apostas e você quebra. Mas para um iniciante, o que você acha, o que dica que você daria para quem está começando agora? O cara chegou na situação que você está, nunca trabalhou com drop, ele vai começar agora a nossa mentoria. O que dica que você dá? Então, a dica que eu daria é não acumular conhecimento sem botar em prática. Você busca conhecimento e você tem que aplicar aquilo, porque senão você vai buscando conhecimento e você vai virar um posto de conhecimento sem prática nenhuma. e vai chegar um momento que até eu li isso em algum lugar, a questão de obesidade mental, que você fica com tanta informação, mas não aplica aquilo que depois você não sabe o que fazer. Então, um exemplo bom que eu ouvi foi a questão do caiaque, de dois remos, que o remo da direita é o aprendizado e o da esquerda é o colocar em prática. Se você ficar remando só com o da direita, você vai ficar girando em círculo. Então, você tem que aprender e colocar em prática, aprender e colocar em prática. Acho que a dica principal é essa. Aprendeu? Aplica esse aprendizado. Para depois aprender mais e aplicar o aprendizado. Não acumula conhecimento sem... Cara, essa analogia do caiaque e do rem foi genial. Eu vou usar isso nas minhas aulas. Genial. Porque é uma verdade. Não adianta você querer remar de um lado só e querer ir para frente. Você vai ficar andando em círculo. Exatamente. E também não adianta você querer só botar em prática e não aprender nada. Porque você também vai gerar em círculo. Você tem que ter outro círculo. É, você só se ferra. De um lado você não faz nada, do outro você só perde dinheiro. Não tem como. Acho que a dica é a maior diferença. Para a gente fechar aqui, muito obrigado, né? Pelo teu tempo, por você estar falando. Eu sei da correria aí. Principalmente quem tem loja que está vendendo. Não para. Não tem como parar. Só nessa conversa nossa que já acumulou um monte de boleto para você ligar. A gente sabe disso. WhatsApp. Você indica, cara, a nossa mentoria para quem está assistindo esse conteúdo? Pode ser honesto, não? Eu te peguei de exprimido. Não interessa. Seja honesto para eles aí. Cara, indico sim. Indico muito. Porque foi através dela que eu consegui fazer o que eu tenho feito. E acredito que vou fazer ainda muito mais. A gente consegue na mentoria por um custo que não é tão alto perto do que você vai ter de retorno, de conteúdo e tudo mais. É uma mentoria que consegue condensar todo esse conhecimento para que a sua curva de aprendizado não seja tão longa e você consiga aplicar e botar em prática rápido as informações. E eu comecei assim, mergulhei de cabeça e está dando muito certo. Indico bastante. Eu acho que é um excelente ponto inicial para quem nunca viu ou para quem quer entrar no negócio. Show de bola, Marcelo. Obrigado. Irmão, você autoriza eu colocar essa nossa entrevista no meu YouTube? Sim, pode colocar. Sem problemas. Ok, muito obrigado. Eu vou parar de gravar aqui. Então, só finalizar. Bom, conhecer o Marcelo, nosso cliente da mentoria que teve resultado. Eu vou trazer o Fábio também. Tem o Fábio, tem o Bruno, tem vários outros que estão tendo resultado. O Rafael, com resultado bem legal. Alguns deles já vendiam. No caso do Marcelo, ele começou mesmo para a gente. Mas o mais importante de tudo, independente de você estar ou não na mentoria, se você quer chegar em algum lugar, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que fazer. Não adianta só sonhar. Eu sei que sonhar é lindo. E sonhar é de graça, não custa nada e é confortável. Porque quando a gente só sonha, não dói. Agora, quando a gente vai para o campo de batalha, a conversa é outra. Mas o único jeito de realizar, não é isso, Marcelo? É ir para o campo de batalha. Sim, exatamente. O sonhar, inclusive, é saudável. O que não é, é você se prender no campo do sonho e não botar o sonho para construir. Não construir ele, sabe? Conheceram o Marcelo? Bacana, né? A história dele é muito legal, cara. 30 dias de drop, faturar mais de 100 mil reais, a gente sabe que não é uma coisa típica, mas aconteceu. E isso é muito interessante, porque ele seguiu a nossa metodologia, seguiu, inclusive, o nosso produto e agora ele vai começar a escalar. Então, ele tem um potencial gigantesco. Se você também quer aprender a viver de drop, se você quer criar um negócio online, olha, o conhecimento que você tem dentro da mentoria serve para você vender produto, por exemplo, encapsulado. Eu sou cliente lá da cápsula e eu vendo cápsula. Eu sou cliente, sou produtor lá dentro. Eu investi, na época foi 25 mil por produto que eu comprei lá. Eu tenho dois produtos lá. Eu investi esse dinheiro na cápsula e eu vendo também da mesma maneira que com o dropshipping. É tudo técnica, né? Só que o conhecimento que você vai ter aqui, você vende, você faz dinheiro. Você vai vender infoproduto, cursos, treinamentos, consultoria, serviço. Cara, você tem que dominar o tráfego e é isso que a gente estuda dentro da nossa comunidade. Tem muita gente tendo resultado lá já no primeiro mês de mentoria e eu convido você a conhecer. Acesse aí, Vivendo de Drop e vem viver o teu sonho com a gente. Vamos junto.